Quando a gente pisca, dia quarta-feira, dia de quarta-séries aqui no canal Ler, até amanhecer a sua Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bom, bebês, eu encontrei uma série na Star Mais, que eu fiquei muito impactada com a história, mas muito impactada mesmo. Talvez alguns de vocês conheçam as histórias separadas e nem tenham se dado conta de que, bom, as duas pessoas fazem parte da mesma família. A primeira pessoa é um garoto que vai sumir aos sete anos de idade e vai retornar pra casa sete anos depois. Isso vai acontecer no ano de 1972 e depois, sete anos depois, ele retorna. Fazendo parte da mesma família, tinha também um SK. Esse caso, na época, ele parou os Estados Unidos, foi um caso que reverberou muito, até porque a história do primeiro garoto, que foi praticamente um milagre, ele virou filme. Essa série, ela tá disponível em três episódios na Star Mais e é sobre essa série que nós vamos falar hoje, tá? Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, o teu sininho de notificação e me segue, você sabe onde. No arroba joiasrodriguesoficial, que por lá, eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Então, agora eu vou chamar a Vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, Vinheta. Pelo que eu pude perceber nessa série, a proposta da série, ela vem assim pelos dois filhos de um rapaz, que um dia foi um garotinho, chamado Steve Stenner. Então, são esses dois filhos aí, que hoje já estão aí na casa dos seus 40 anos de idade, que estão contando aí as partes sobre o pai que eles não conheciam. E isso é muito interessante, porque a gente começa a pensar assim, bom, eles devem estar morando longe, ou coisa que o valha. Porém, durante aí todas as gravações, a gente vai percebendo que não, foi só uma questão mesmo de destino. A maior indagação dentro dessa série é a seguinte, como pode acontecer duas coisas tão improváveis dentro de uma mesma família? Como isso pode acontecer e dentro, principalmente, de uma mesma geração? Dia 4 de dezembro de 1972, em uma cidade chamada Mercedy, na Califórnia, quando um garoto de 7 anos de idade desaparecer. E como que isso vai acontecer? Muitos de vocês podem conhecer essa história pelo filme. O filme que saiu em 1989, chamado Eu Sei Que Meu Nome É Steve. Esse filme, ele foi campeão na época de audiência, eram filmes que eram feitos como se fosse o filme da semana. Depois eles transmitiam, mas eram filmes, assim, muito bons e muito esperados. E esse foi um filme que eles acabaram passando aí em duas partes. Steve Stenner, ele tinha na época 7 anos de idade e a mãe dele tinha que buscá-lo na escola. Porém, a mãe dele, a Kay, ela acaba aí se distraindo em uma loja. Uma loja que ela estava comprando alguns artigos pro marido dela, o Del. Era como se fosse aí uma loja de peças aí, que ela acabou escolhendo algumas peças. O tempo passou e ela acabou perdendo o horário de buscar o filho dela na escola. Logo, o filho dela sai da escola e vai andando pra casa. E pra conseguir chegar em casa, ele precisava passar por uma estrada que passava também dentro do Parque Nacional e Summit. E esse Parque Nacional, gente, é muito bonito mesmo. O parque, inclusive, ele é tão bonito que eu já vi vários filmes estadunidenses, onde eles acabam pegando algumas cenas daquele parque pra colocar muitas vezes até em filmes de terror. Porque o parque, ele tem umas árvores ali que se tiver na luz certa, dá sim um impacto na cena incrivelmente bom. Aqui nesse dia, o que aconteceu foi, né? Mesmo que era uma distância longa, segundo o que a Kay, ela conta, ela diz que era em torno ali de 12 quilômetros da escola até em casa. Eu achei bastante coisa pra um garoto pequeno. Só que ela se distraiu e ele teria que voltar pra casa. Ela volta pra casa, ela tinha, além do Steve, ela tinha mais quatro filhos. Ao total, eles eram cinco filhos. E logo de cara, ela acaba achando que ele tá demorando um pouquinho, mas que rapidamente ele volta pra casa. Só que isso não acontece. As horas vão se passando, se passando, se passando, e ele acaba não retornando. E é aí que ela vai procurar, então, a polícia pra poder prestar ali, né, um boletim de desaparecimento. Só que eu já vou contar pra vocês o que aconteceu com o Steve. Porque nesse dia, o Steve, ele vai ser levado, tá? O Steve, ele vai ser raptado. Ele já estava muito próximo de casa, mas extremamente próximo, quando, de repente, um homem, entregando uns panfletos, o para e diz o seguinte pra ele. Olha, eu sou da igreja, você não gostaria de perguntar pra sua mãe se a sua mãe doaria algum valor pra ajudar a igreja? Você acha que a sua mãe ajudaria a igreja? E ele diz, eu acho que a minha mãe ajudaria. Então, ele diz o seguinte, eu vou te dar uma carona, vou te levar pra casa, e aí a gente pode conversar com a sua mãe. Ele estava a pé ali, né, pra falar com o garoto, com o Steve. Porém, no carro, tinha mais um homem. E esse homem foi dito aí pra esse cara que estava entregando os panfletos, que era o pastor da igreja. Logo, o garotinho, então, o Steve, ele entra no carro, e eles começam a se dirigir pra casa do Steve. Só que eles acabam não parando, e o Steve conta que naquele primeiro dia, o que aconteceu foi o seguinte, eles disseram que a mãe dele, né, então, a mãe do Steve teria dito pros dois que ele poderia dormir na casa do pastor. Só que depois disso, aí, a gente sabe que, obviamente, ele não ia, aquilo ali não era real, né, a mãe dele não tinha, não sabia onde ele estava, ele tinha sido raptado, de fato, e ele acaba ficando, então, com um homem chamado Kenneth Parnell. Segundo o que ele vai contar, né, segundo que conta-se a história, né, a história que ele acaba relatando é o seguinte, o Parnell, ele era um homem que trabalhava na área administrativa do Parque Nacional Youth Summit, e acaba levando, então, o garoto. O garoto, nessa época, tinha sete anos de idade, ele disse, né, pra ele que ele podia dormir lá, porque a mãe dele já tinha permitido. No segundo dia, ele diz a mesma coisa, que a mãe permitiu mais um dia, até que depois de alguns, aí, uns quatro ou cinco dias, ele diz o seguinte pro Steve, que ele tinha ganhado a guarda do Steve na justiça, e que agora ele ia ser o pai do Steve. O Steve relata que ele teria ficado bem assustado com aquela situação, afinal de contas, ele tava em outra casa, ele não sabia de nada, a vida dele tava normal, até a hora, aí, do final da sua aula, né, e depois, de repente, simplesmente, ele tá na casa de um homem, ele não sabe quem é aquela pessoa, onde ele está, ele não sabe absolutamente nada, então, ele faz o seguinte, ele tenta ficar calmo, só que esse homem diz o seguinte pra ele, que agora, inclusive, ele não se chama mais Steve, que o nome dele, agora, é Dennis Gregory Parnell. Ele não utilizaria nem o mesmo nome, ele passa a ser uma outra pessoa, e a gente tem que prestar bem atenção no seguinte, ele tinha sete anos de idade, então, a primeira infância, ele ainda tava ali nos seus sete anos de idade, ele vai passar sete anos, então, sendo o filho desse homem, ele passa sete anos sendo o filho do Parnell. Então, o que a série mostra é o seguinte, como futuramente eles vão fazer um filme, os filhos, né, e algumas pessoas que estão ali participando do documentário, vocês vão ver muitas fotos durante esse vídeo, eles querem humanizar todo o filme, porque o filme foi como se fosse assim, adaptaram de um jeito que ficou uma história que já era tida como uma história heroica, um milagre, vamos chamar dessa forma, e ainda deixaram a coisa um pouco mais aí inesperada, um pouco mais caótica, todos os elementos aí necessários pra que, claro, chamasse bastante atenção e desse bastante ibope. Inclusive, o ator, né, que acabou fazendo aí o papel do Steve no cinema, vamos colocar aí nas telas, porque era considerado o filme da semana, ele foi um ator que ficou sendo conhecido como sendo aí o ator que interpretou o Steve por algum tempo, então, ele já tinha mais ou menos essa noção. O filme depois, posteriormente, ele retrataria a vida inteira, ali vamos colocar do Steve até o Steve se casar quase, ele conhecer aí a mulher dele. Mas a gente só tá no comecinho dessa história, mas eu preciso explicar pra vocês que existe esse filme e qual é o intuito do documentário, então vocês também não vão conseguir entender por que as coisas estão sendo feitas como estão sendo feitas. Ok, e quem tá contando essa história pra gente é um pouco, né, vai passando algumas matérias da época, vai mostrando também a mãe dele, hoje, né, nos tempos atuais, os filhos dele, né, a menina e o menino nos tempos atuais, a ex-mulher dele nos tempos atuais, e o que nós sabemos é que uma coisa muito ruim, uma coisa muito grande está acontecendo, assolando a família a ponto de ninguém querer falar sobre o assunto, e os filhos do Steve quer saber, eles querem saber o que está acontecendo, o que aconteceu, que ninguém contou pra eles, o que esconde essa família. Então, é quase que um novo documentário, um novo olhar investigativo para o que aconteceu, e nós estamos pensando que isso é gira em torno da história do Steve, que é o garoto que acaba, né, sendo raptado, sendo levado, só que isso vai dar um giro aí no finalzinho de 360 graus. O Steve, ele vai ser matriculado, na verdade, ele não é mais Steve, nesse, nessa altura do campeonato, ele vai viver como o Dennis, e ele vai viver como o Dennis por sete anos, gente, é quase o tempo que ele passou com a família dele, tá? Então, vamos tentar pensar nisso para que a história faça ainda mais sentido. Quando ele desaparece, a mãe fica tão desesperada, vai na polícia, eles começam a espalhar cartazes por toda a cidade, eles começam a conversar com várias pessoas que pudessem se propor a lhe ajudar, o tempo vai passando, a mídia vai esquecendo, a polícia também parece que dá uma esfriada nas investigações, ninguém consegue trazer nada, nenhuma informação para a família, e o Del, que era o pai do Steve, começa a colocar na cabeça que o Steve, ele não estava mais vivo, então ele começa a andar pelos lugares, assim por anos, eles ficavam procurando o Steve em todos os lugares, então, quando o senhor Del, que era o pai do Steve, ele viu uma terra mexida, ou qualquer coisa assim, ele ia dar uma olhada, a mãe, né, conta que, às vezes eles estavam no carro, e de repente tinha um carro com alguma coisa atrás, parecia que a pessoa estava carregando alguma coisa, ele seguia o carro, então, ele ficou um pouco mexido com a história do sumiço do filho dele, até porque eu acho que isso é muito cruel, né, porque desaparecer é uma coisa muito complicada, parece que o cérebro, ele não processa, a pessoa, ela procura até o fim da vida, e ela ainda tem esperança de que aquela pessoa pode ter acontecido alguma coisa com ela, e ela está viva, ela só não voltou para casa, eu também, sinceramente, sempre tenho aí essa sensação, talvez seja o lado otimista do ser humano, que sempre busca aí, né, ter algum tipo de esperança, só que isso sempre, quase sempre, pelo menos aí, em 90% dos casos, é só uma esperança vazia, então, a vida dessa família, ela vai virar um pesadelo de várias formas, por quê? Eles também começam a, eu percebi que eles tinham um sistema de recompensa, a polícia também começa a colocar ali bastante, né, nos cartazes tinham o número de telefone, e também oferece uma recompensa, porque nessa época, tinha muitos caçadores de recompensa, talvez aí, muitos de vocês não vão lembrar, mas se você pegar filmes, até mesmo filmes dos anos 80, os anos 90, existiam os caçadores de recompensa, pessoas que viviam só disso, desvendar coisas, procurar pessoas para poder receber dinheiro, então, o que acontecia nessa época, era sempre oferecer dinheiro, então, é por isso que a gente costuma ver bastante isso, de se oferecer algum valor, porque tinham também pessoas, não era só para populares aí ganharem, não, existiam pessoas que não são identificadas, que trabalhavam somente com isso, tinham isso como forma de vida, então, sempre se esperava que essas pessoas aí pudessem trazer alguma informação relevante, nos anos que se seguem, a Kay, ela nem mesmo ia até o supermercado, porque ela tinha medo que alguém ligasse e não tivesse ninguém para atender, ela tinha mais quatro filhos para criar, ela e o Del, então, a vida também não é fácil, você tem que se manter de pé, porque você tem mais filhos para cuidar, e ainda assim, você não quer sair de casa, você não quer deixar o telefone sem alguém tomando conta, porque você tem medo que alguém ligue, nem que seja para dizer, olha, encontramos, você pode dar para ele o enterro digno, tá, nessa altura do campeonato, já é o que a pessoa imagina, durante um período de tempo, ela disse que ela recebeu diversas informações, e cada informação que chegava, tudo voltava para a mídia, então, essa história, ela vai parar os Estados Unidos nessa época, e ela vai parando ao longo do tempo, porque, cada vez que surgia, então, né, uma nova informação, a polícia verificar, aquilo saia no jornal de novo, e aí, toda a história dele vinha à tona novamente, era recontada, e tudo aquilo voltava, as pessoas começavam a comentar sobre o caso, de novo, era 1972, né, que ele desaparece, então, a televisão e o jornal era a principal, a única forma, praticamente, ali de se informar, a não ser o boca a boca, então, estava estampado em todo lugar, as pessoas estavam procurando, o problema era as informações, quais eram essas informações? Bom, nossa, soubemos aí, apareceu uma mulher, que nem ela mesmo conta, a mãe, né, a mãe do Steve conta, que mulheres que trabalhavam na noite, são com essas palavras que ela fala, mulheres que trabalhavam na noite, contavam que conheceu um cara, esteve com um cara ali, um cliente, que contou, que soube, que acabaram dividindo ele em vários pedacinhos, enterrando, quando eu falar alguma, deu alguma parada, porque tem palavras aqui que eu não posso usar, se fosse só isso, estava bom, tinha uns também que diziam, por exemplo, que, ah, alguém enterrou ele numa colina, então, diziam que ele estava na colina, a polícia corria, ia lá, começava a escavar, fazia um monte de coisa, nada, ninguém conseguia encontrar nada, teve vidente, que deu informação, teve um cara, que disse que eles precisavam, de uma resolução, então, ele inventou um final, ele inventou uma história, para que eles pudessem, seguir em frente, gente bizarro, o cara vai lá, inventa uma história, acho que ele inventou, que foi até ele, que teria feito isso, com o menino, para que eles pudessem ter paz, depois ele disse, que era só para a família ter paz, então, essa família, teve o coração disparado, aí, muitas vezes, se você tem uma pessoa, que está desaparecida, obviamente, cada informação dessa, seu coração dispara, você acha que finalmente acabou, você sabe onde está, você sabe o que aconteceu, mas não vai ser esse o caso, que ela tinha uma esperança, muito grande, de que o filho dela, fosse encontrado com vida, o Del já não tinha, mas ele tinha vontade, de encontrar, o que aconteceu, com o filho dele, tinha vontade de saber, o que aconteceu, com o filho dele, mas ela sim, ela mantinha, a esperança, de encontrar, o filho dela, com vida, bom, agora vamos lá, para onde está, então o Steve, porque o Steve, ainda está vivo, mesmo depois desses anos, ele está vivo, ele está morando, em outras cidadezinhas, são cidadezinhas, que ficavam ali ao redor, sempre cidadezinhas, é bem afastadas, ali quase, tem até uma moça, que diz assim, que a cidade, que eles moravam, era uma cidade, tão assim, afastada, que eles, para conseguir assistir televisão, eles precisavam, colocar uma antena, no topo de uma árvore, para conseguir assistir, uma televisão, então, era um lugar, extremamente parado, e ele vivia ali, só que ele foi para a escola, ele fez amigos, ele começou a crescer, e todo mundo reparava, os amigos, que vocês estão, inclusive, vendo algumas fotos, uns foram, a primeira namorada dele, outros, o primeiro amigo, e ele era uma pessoa, que ele não recebia, ninguém na casa dele, ele não gostava, se alguém fosse passar de carro, ele não queria, que passasse na frente, da casa dele, ele não, ele afastava as pessoas, e quando perguntavam, da mãe dele, porque ele morava, teoricamente, apenas com o pai dele, ele dizia, que a mãe dele, não queria saber dele, teria esquecido, que ele existia, e não queria saber dele, e os amigos, conforme eles foram crescendo, alguns amigos, falavam para ele, cara, mas não é assim que funciona, por que você não liga, para sua mãe, ó, aqui tem um orelhão, a gente pode tentar, falar com a sua mãe, e ele sempre dizia, que não, que ele não queria, falar com a mãe dele, ele vai ter amigos, ele vai ter namorada, ele vai começar, se envolver a um ponto, com os amigos, que ele vai conhecer, até mesmo a família, dos amigos, isso é uma coisa, que começa a assustar, um pouco o Kenneth, porque ele pensa, bom, se uma hora, ele dá com a língua, nos dentes, ele conta alguma coisa, ele conta que não é meu filho, como que eu vou explicar, essa situação, porque ele ia até a escola, e falava com os professores, matriculava o menino, na escola, como se fosse filho dele, provavelmente, ele fez ali, até documentos falsificados, até que certo dia, ele simplesmente, sumiu, os amigos não o viram mais, eles teriam se mudado, eles começam a partir, de cidadezinha, para cidadezinha, quartos de hotel, barato, depois eles ficavam um tempo lá, eles iam embora, e assim por diante, até que eles param, em uma outra cidade, uma cidade, que ficava relativamente próxima, mas também, já era um outro canto, ele vai um dia chegar, era o dia de São Valentim, o dia aí, certinho, que ele vai chegar, nos anos 80, já 1980, e ele chega em casa, e encontra um garotinho, um garotinho estava na casa, Kenneth Parnell, então vira para ele, e diz o seguinte, esse é o seu novo irmão, ele olha para o garoto, percebe que o garoto, tinha aí, cinco anos de idade, e se apega demais, ao menino, naquele dia, ele toma uma decisão, porque, ele brincou um tempo, com o menino, ele sabia, que ele precisava, proteger o menino, e já tinha, mais ou menos, uma ideia, que aquele menino, tinha sido, trazido, de algum lugar, que tinha família, que estava desaparecido, não é comentado, se ele sabia, de forma oficial, pela televisão, ou não, mas ele tinha, uma vontade aí, enorme, de ir embora, e levar o time, com ele, ele então, conversa com o time, e começa a fazer perguntas, para o time, como por exemplo, o time, você tem família, você tem pai, você tem mãe, começa a perguntar, algumas coisas, até que um dia, ele chega e fala, você quer ir embora daqui, você vai embora comigo, e ele diz, eu quero ir embora, o menininho, 5 anos de idade, e ele fala, tudo bem, e aí o time, fala para ele, a gente pode ir embora, andando, então assim, 5 aninhos, gente, olha, uma dor, esse menino, vai colocar, o time nas costas, e vai ficar andando, no meio da chuva, vai estar chovendo, vai estar frio, ele vai andar, com esse menino, pelo meio da estrada, pelo meio do mato, até que eles encontram, um homem dirigindo, na estrada, um mexicano, que dá uma carona, para eles, ele vai lá, e explica, porque a essa altura, do campeonato, ele já sabia, que o time, era um menino desaparecido, eu acredito, que quando ele viu o time, ele já era um pouco mais velho, ele foi procurar, saber se tinha, algum garoto desaparecido, e viu a foto do time, e aí ele explica, para esse homem, que dá a carona para eles, que eles precisam ir, até uma delegacia, tinha encontrado o time, e o time, era uma criança, que a família estava procurando, ele tinha sido raptado, esse homem, então ajuda ele, leva ele, até uma delegacia, e chegando na delegacia, ele explica, tudo o que aconteceu, ele diz, olha, um homem chamado, Kenneth Parnell, trouxe o time, para casa, e diz que era para eu começar, a chamá-lo de irmão, porém, ele não é meu irmão, ele é o garoto, que desapareceu, em uma cidadezinha, aqui próximo, eram todas cidadezinhas, assim, muito pequenas, todas tendo ali, muito próximo, o próprio parque, e o summit, a polícia, então, faz uma ligação, para os Stenner, e diz que na delegacia, apareceu um garoto, que supostamente, poderia ser o filho deles, tá, e chegou também, com um menino de 5 anos, que ao que tudo indicava, era um garoto chamado, do time, nessa hora, eles acabam, né, naquele desespero, não, a gente quer falar com ele, quer buscar ele, onde ele tá, como é que ele tá, e todo mundo pensando, meu Deus, passaram 7 anos, quando ele foi embora, ele era uma criança, como será que ele tá, hoje em dia, a polícia diz, que não é para a família, ir até lá, naquele momento, porque afinal, de quando você tem que saber, se de fato, ele é mesmo, né, então, o Steve, e que não tem nenhum erro, a polícia investiga, e realmente, ele é o Steve, no dia 2 de março, de 1980, durante a noite, então, acontece o reencontro, da família, com o Steve, e vai ser um reencontro, complicado, porque quando eles, acabam tendo ali, uma visão, né, do filho, o filho tão mudado, 7 anos, mais velho, e ele também, olhando a família, ele lembrava, de algumas pessoas, da família, ele lembrava até, de uma irmãzinha, que era a irmãzinha, mais nova dele, a Corey, mas é aquela coisa, são 7 anos, é bastante tempo, então, ele vai lá, eles se abraçam, ele está segurando, um cachorrinho, então, uma cena muito bonita, e uma cena, que depois, vai ser muito replicada, no cinema, nesse dia, ele volta para casa, e também, é recebido, por toda, a comunidade, então, a comunidade, fica enlouquecida ali, nossa, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, e ele passa, a ser assim, seguido, ele passa a ser, é como se ele fosse, uma estrela, eram muitas questões, a ser tratadas, ele estava tendo, contato com uma família, que ele estava, conhecendo novamente, eram 7 anos, ele precisava, se reacostumar, com tudo aquilo, ele precisava, voltar para o colégio, quando chega no colégio, ele era seguido, por todo mundo, o primeiro dia, do colégio, tudo era manchete, as pessoas queriam, tudo, que eles pudessem, dessa história, absolutamente tudo, como essa mãe, ela diz que aquela história, era uma história, que era tão milagrosa, mas tão milagrosa, que ela queria, que outras pessoas soubessem, é como se fosse assim, eu quero dividir, esse final feliz, com outras pessoas, só que ela não imaginava, que a coisa, pudesse sair de controle, que eles começassem, ali a perseguir, o filho dela, a família dela, as pessoas começaram, a ficar por cima, de telhados, para conseguir fotos, começaram a entrar, ali no campus, das escolas, que ele acabava frequentando, perguntava, falava com amigos, queria saber segredinhos dele, ele começou a receber, várias medalhas, homenagens, por ter sido um herói, porque além de ter conseguido, voltar para casa, sete anos depois, colocou o bandido na cadeia, porque acabou dizendo, quem era o cara, ainda salvou o time, que era um menino, de cinco anos, que a família, também estava aí, desesperada, para tentar encontrar, então, ele foi conhecido, ficou conhecido, no local, como um herói, sendo ali, condecorado, na própria prefeitura, ele começou a receber, presentes, ele começou a receber, roupas aí, de marcas, é como se ele tivesse, virado ali, como ele estava, o tempo inteiro, na televisão, eu acredito, que era aquele, verdadeiro assim, ah, os garotos também, queriam jaquetas, como a dele, e era tratado ali, de uma forma, totalmente ali, diferente, de outras pessoas, até que a coisa, começou a mudar, um pouco de figura, o ano de 1981, vai começar, o julgamento, na verdade, os julgamentos, do Kennedy, tá, do Kennedy Parnell, afinal de contas, ele teria levado, dois garotos, tudo bem, só que os julgamentos, acontecem diferentes ali, né, em audiências diferentes, na audiência ali, do time, ele acaba pegando, sete anos, só sete anos, tá, isso aí, é basicamente, a pena máxima, que eles tinham na época, para esse tipo de coisa, então, se você levasse, o filho de alguém, era isso, sete anos, só que aí, vai chegar, o momento, da audiência, onde vai tratar, do caso, do Steve, afinal de contas, foram sete anos, e algumas pessoas, diziam assim, não, mas acabou tudo bem, né, porque ele acabou voltando, para casa, como coisa assim, ah, não aconteceu nada, ninguém perdeu a vida, então, tá tudo certo aqui, já voltaram para casa, tá tudo bem, e aí, que toda essa vida, que o Steve, estava tentando construir, toda essa coisa, que as pessoas, ficavam perguntando, o tempo inteiro, as pessoas eram invasivas, então, perguntavam, por exemplo, como é que era a sua vida, com ele, era realmente, como se vocês fossem, uma família, esse tipo de coisa, essas também, foram perguntas, que a própria polícia, fez, né, a polícia pergunta, ele te batia, aconteceu alguma coisa, vocês sabem, inapropriada, e ele não, 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 era como se, ele fosse mesmo o meu pai, os amigos também, depois acabam falando, até no documentário, que ele não tinha uma vida, muito fácil não, morando com o Parnell, porque, parece que ele tinha, umas três mudas de roupa, então, as pessoas tinham um pouco de, né, tiravam um pouco de sarro dele, ele costumava andar com as unhas sujas, então, não tinha ali, boa higiene, enfim, era toda uma situação aí, que mostrava, que ele não tinha tido, uma vida também, muito fácil, nesse período, que ele morou com o Parnell, só que, durante a audiência, do Parnell, no ano de 1981, vai acontecer, muito mais do que isso, algumas fotos, vão aparecer, eu acredito, que a polícia, deve ter feito, uma varredura, em alguma casa, que ele tenha morado, e encontrou fotos, do Steve, sem roupa, e logo depois ali, que o Steve, tinha sido raptado, e já imaginamos, o que aconteceu, depois disso, sim, aconteceu, ele chegou, a consumar o fato, e também, de forma oral, fez ali, o Steve, usou o Steve, quando, isso tudo aconteceu, logo, que ele acabou, levando o Steve, para casa, porém, ele disse, que não era para ele, comentar, esse fato com ninguém, eu não vou entrar, obviamente, não vou detalhar isso, não vou falar mais, do que isso, e ele nunca contou, isso a ninguém, também não foi, também não contaram, se isso aconteceu, mais de uma vez, quantas vezes aconteceu, não importa, só que aconteceu, e quando essas fotos vazam, adivinha, toda imprensa, começa a noticiar, era um garoto, de 14, 15 anos, numa escola, e eles começam, a noticiar, uma coisa dessa, o ano, era 1981, então, vocês imaginem, só, de tudo, que não xingaram, esse menino, chamavam ele, de tudo, com outra coisa, xingavam mesmo, a ponto, de precisar, falar com o diretor, da escola, o diretor, da escola, tem uma, uma parte, ali, gravada, dizendo que, a vida dele, ia ser um pouco, difícil, nos primeiros anos, por causa, das coisas, que aconteceu, com ele, mas que depois, as pessoas, voltariam a conversar, com ele, ele só não podia, esperar isso, das garotas, e ele estava falando, isso, porque os meninos, da escola, chamavam ele, de bicho, foi nesse nível, a vida dele, virou, assim, de cabeça, para baixo, e aí, foi a época, que ele se revoltou, ele começou a beber, ele começou, a depredar coisas, ele começou, a sair com uma garota, atrás da outra, talvez, para provar, que ele não era, porque a cabeça, desse menino, devia estar uma bagunça, foi também, uma época, que eles sabiam, muitos deles sabiam, que ele precisava, de uma ajuda, porém, o pai, não queria, a família, já sabia, que isso tinha acontecido, então, eles não queriam, que ele tivesse, mesmo, comentado isso, com ninguém, acho que tinham vergonha, e quando falaram, que ele precisaria, de uma psicóloga, para poder falar, sobre isso, o pai, não deixou, de jeito nenhum, o pai, era totalmente, contra, qualquer tipo, de ajuda psicológica, ele dizia, que isso não era, tipo de coisa, de se falar, então, ele foi guardando, tudo aquilo, para ele, foi aí, a receita, do alvoroço, por algum tempo, ele virou, sim, um delinquentizinho, andava por aí, bebia, usar os seus ilícitos, e fazia, todo tipo de algazarra, possível, e não sei, como não deixou, um bando de garota grávida, porque ele saia aí, com um monte de menino, com 19 anos de idade, ele já estava trabalhando, em um açougue, ele tinha alguns empregos, mas que não levavam ele, a muitos lugares, ele também não estava, muito afim, de ir para muitos lugares, meio que assim, a vida parou, de ter muito sentido, para ele, só que aos 19 anos, ele começou a pensar, que não, que ele podia, construir uma família, que ele tinha, uma chance aí, de ter uma vida, ele conhece, uma mulher chamada, Jodi, e quando ele conhece, uma mulher, na verdade, não era bem uma mulher, porque ela tinha 16 anos, só que ele tinha 19, mas eu comentei isso, sobre os livros, do Stephen King, nós vemos pessoas, que já estão ali, dizendo que a vida, está feita, aos 27 anos, aos 25 anos, quando a gente fala, dos anos 70, 80, parece que o pessoal, amadurecia muito rápido, muito rápido mesmo, um homem com 30 anos, já era um homem, assim, já quase entrando, parece que já estava ali, na meia idade, uma coisa assim, absurda, a forma com que se enxergava, a vida, não sei porque, que dá essa sensação, na gente, mas parece até que, o corpo da pessoa, o jeito da pessoa, mudava mesmo, né, uma pessoa de 40 anos, aí muitas vezes, parecia um senhor, é uma coisa muito engraçada, e foi o que aconteceu com ele, com 19 anos, você olhava para ele, ele parecia um rapaz de 25, um rapaz de 28, mas ele só tinha 19, a esposa dele, porque ele vai se casar, tinha 16, era a de hoje, e ele vai parar com tudo isso, ele vai parar com tudo, ele vai ficar no emprego dele, e depois disso, ele muda totalmente, ali o foco, ele começa a fazer vários cursos, porque ele quer trabalhar na polícia, e ele começa a ser, um excelente marido, começa a ser um excelente marido, ele ama a filha dele, ele vai ter uma filha, então, ele vai ser pai ali, por alguns anos, vai ser uma vida, muito boa, ele era muito feliz, com a vida dele, outro filho, que também vai se chamar, Steve, Steve Junior, eram todos ali, uma gracinha, e ele um pai, incrível, aquele que coloca óculos, na filha, e vai dirigir no carro, e bate foto, ele era um pai, ele era um marido maravilhoso, para a Judy, e também era um filho, incrível, tanto que a mãe diz, o tempo todo, que ela só gostaria, que eles soubessem, então, os netos dela soubessem, o quanto o pai, os amava, como eles eram apegados, ali uns aos outros, parece que ele era um super pai, mesmo, com os meninos, no ano de 1989, vai aparecer um homem, que quer fazer um filme, sobre a história, da vida dele, nessa época, ele estava com 23 anos de idade, ele já estava casado, ele tinha a casinha dele, tinha a esposa dele, tinha os filhos dele, o emprego dele, a vida dele, quando surge, então, essa proposta do filme, só que eles levam a proposta, para a mãe dele, e a mãe dele diz que não, porém, quando eles levam a proposta, para ele, aí a resposta dele, é diferente, e a mãe, já não podia dizer para ele, olha, você não vai aceitar, não, não quero, porque ele já era maior de idade, e ele, super se amarra na história, começa a contar a história dele, porque ele já tinha passado, por tanta coisa, pelo que aconteceu com ele, que ele disse que agora, pelo menos assim, ele conseguia contar a história dele, e ele queria viver essa experiência, ele estava achando interessante, viver essa experiência, ele estava achando interessante, mostrar para as pessoas, a real, do que aconteceu com ele, por quê? teve uma parte que eu deixei para agora, que é a seguinte, o resultado de tudo que ele passou, também veio de uma tentativa de punição, com o homem que o raptou, porque esse homem, ele vai passar pelo julgamento, quando vazam as fotos, e ele vai ter que dar o depoimento dele no tribunal, que também vai ser transmitido na televisão, só que quando chega a hora dele assumir, dele contar, porque eu digo assumir, num sentido até errado, a palavra nem seria assumir, ele teria que contar, porque quando a polícia pergunta para ele, ele nega, quando as fotos vazam, ele admite, ele conta, que aconteceu de verdade, quase com uma culpa, ali assim, fora do normal, gente, dá muita dó, e ele tem que contar isso no tribunal, só que o resultado disso é, se com o time, ele pegou sete anos, no caso dele, vai ser muito mais, porque além de ter raptado, teve toda essa agravante ainda, do que ele acabou fazendo, aí com o menino, com o Steve, só que gente, não é nada disso, a coisa vai ser ainda pior, vocês não tem ideia, ele vai ser condenado, a 86 meses de cadeia, porém, como ele já tinha sido condenado, no caso do time, ele só precisava cumprir, 20 meses, toda essa exposição, tudo isso, que aconteceu, com o Steve, a vergonha, que ele passou na escola, todo bullying, tudo, assim, ele virou um frangalho mesmo, com toda essa história, para o cara, que fez isso, com ele, toda a história de vida dele, que foi roubada, o cara, o cara, ia ficar, 20 meses, na cadeia, segundo o que foi contado, é, nessa época, isso não era importante, o que se fazia, como a pessoa pequena, né, se é que vocês me entendem, não contava muita coisa, não, não era importante, então ele diz, olha, podem conversar comigo, vamos fazer o filme, vamos contar a história, e parece, tá, que nem ia ser uma coisa assim, que ele ia ganhar tanto dinheiro, não, parece que ele queria comprar, só uma moto, era uma coisa que não ia ser, muito dinheiro, ele queria contar a história, porque eu acredito que mexeu com a cabeça dele, eu acho que ele queria que as pessoas soubessem o nome, que muita gente soubesse quem foi o cara que fez aquilo com ele, que esse cara levava eles para outros lugares, entendessem a história dele de verdade, ela foi contada por tanta gente, eu acho que ele se sentiu no controle, ele se sentiu no comando de poder contar a própria história, achando que uma pessoa que te procura, e ele era um cara importante, ele tinha feito o filme da Sharon Tate, então tava todo mundo ali, né, esperando esse filmaço que ele já tava anunciando, e ele achou que a história dele seria contada de um jeito incrível, e que todo mundo conseguiria saber, e todas as coisas que ele passou, e que as pessoas conseguiriam entender, e ele, nessa época, tava só tentando ser um policial, então assim, não era uma coisa que ia fazê-lo mudar de vida, nada disso, tanto que ele passa um tempo em Los Angeles, durante a gravação do filme, que realmente foi feito todo ali por Hollywood, a audiência assim, foi fenomenal, e foi muito, muito incrível mesmo, o filme pra época, todo mundo adorou, mas o filme era bem diferente da história, é real mesmo da coisa, né, tinham muitos elementos ali, eles retrataram a mãe mesmo, ficou muito chateada com o filme, porque ela disse que eles retrataram a família como se eles fossem miseráveis, então parece que tem um Natal, porque a pessoa vai ter que recriar cenas, ou inventá-las, pra poder ter sentido, em que ela conta que eles não tinham como fazer, como se fosse uma comida, né, já são de graças aí, porque ela só tinha 60 dólares, ou 40 dólares, alguma coisa assim, e que como se eles fossem muito pobres, sabe, colocaram eles como se a situação fosse muito difícil, começaram a colocar situações ali, em relação ao pai com os filhos, que o pai não aceitava ele, porque ele já não era mais uma criança, ele já era um rapaz, e que o pai tinha um certo desconforto, em ver que o filho dele já estava tão mais velho, e depois vai ter toda essa parte, que vai ser contado aí, sobre, né, o que aconteceu com ele, depois a fase dele também na escola, a rebeldia, e aí, na história que é contada no cinema, ele conhece a Judy na escola, então é aquela coisa, né, de amor adolescente, encontro de dois adolescentes na escola, porque os meninos ali fazendo, tirando sarro dele, ela defendendo ele, aquela coisa bem adolescente mesmo, apaixonado, quando na verdade não, ele era um funcionário, que trabalhava num açougue, e ela acabou conhecendo ele lá, os dois acabaram saindo, e começaram a namorar, e acabaram se casando, então a história era um pouco diferente, esse filme, ele vai chegar a uma proporção tão grande, que ele vai receber a indicação para quatro prêmios M, tá, então assim, vai ser um filme que vai tomar grande proporção, porém, o próprio Steve, que ficou extremamente empolgado, estava muito feliz com o filme, para vocês terem uma ideia, ele faz o papel de um dos policiais, isso ficou, né, registrado no filme, um dos policiais que vem acompanhando o Steve, quando o Steve vai reencontrar a família, naquele dia 2 de março de 1980, então ele está do lado assim, e foi uma cena que ele ficou muito feliz em fazer, depois acabou o filme, ele voltou para casa, continuou trabalhando ali como policial, quando numa noite, tá, um pouco antes de acontecer o prêmio M, então já passam os atores falando sobre o filme, o que aconteceu com o filme, sobre os prêmios, né, que estavam sendo indicados, o Steve Stenner infelizmente havia falecido, antes da entrega do prêmio M, então praticamente a última coisa que ele fez, foi deixar o filme dele registrado, porque uma coisa vai acontecer, aos 23 anos de idade, então ele volta para casa aos 14, ele se casa, ele tem filhos, mas aos 23 anos ele estava, pelo que eu pude ver ali da cena, era de moto, tá, ele estava voltando para casa, depois de um dia de trabalho, e um motorista, um motorista que ninguém nunca conseguiu identificar quem era, acabou batendo na moto dele, e foi fatal para ele, ele não conseguiu sobreviver, e o motorista fugiu, gente, toda essa história aconteceu com uma pessoa, com uma família, e o filme rodando, e as pessoas começaram a esquecer até mesmo, que ele não estava mais vivo, então muita gente assiste o filme, se emociona com a história, mas não sabe que o final também não foi aquele, o final foi, ele perdendo a vida dele com 23 anos de idade, num acidente, teoricamente bobo, deixando um filho bebê, uma outra filha de 4 anos de idade, e muita coisa aí sobre ele, que as pessoas até nem tiveram aí, muita oportunidade de conhecer tão a fundo, como é o caso, por exemplo, da própria família dele, e é agora, que as coisas elas não, deu um nó na minha cabeça na hora, porque eu estou assistindo, e estou ficando totalmente emocionada, com a série, com a história, tudo mais, já estava começando a procurar, para ver se eu conseguia assistir o filme, eu queria ver esse filme, e de repente, a coisa virou de um jeito, eu falei, mas que que é isso, eu fiquei, deu um nó na minha cabeça, gente, de verdade bebê, foi uma história assim, que eu falei, não, não é possível, qual a probabilidade, de uma coisa dessa acontecer, numa família, numa única geração, isso é uma loucura total, porque, ele então tem, o falecimento dele acontece, no ano de 1989, a mãe então, dos filhos dele, que então, é a ex-mulher dele, a viúva dele, na verdade, ela fica viúva, e ela se casa de novo, e os meninos, hoje já, homens e mulheres, já são adultos, eles contam, que não tiveram uma boa relação, com o padrasto, o padrasto, ele não queria, que ficasse falando, do pai na casa, não deixava mais, os avós visitarem, não deixava ela levar, mais os meninos, para os avós verem, uma situação, totalmente também, para a família do Steve, eu acredito, que ele tinha um pouco de ciúme, da memória do Steve, então, separou as crianças, da verdade, sobre a vida deles, a identidade deles, eles tinham um pai, só que o pai deles, não estava mais lá, mas eles tiveram um pai, então, eles não conheciam direito, a história do pai deles, e eles queriam conhecer isso, não pela televisão, mas por pessoas, que conviveram com o pai, e é isso que o documentário, deu para eles, ok, no ano de 1999, no parque You Summit, vai acontecer, o caso You Summit, se você não sabe, que caso é esse, é um caso, o caso das quatro mulheres, que foram vítimas, um SK, um SK, que acabou depois, pegando pena capital, e está todo mundo ali, tentando, encontrar, as três primeiras, que tinham desaparecido, dá-lhe a procurar, dá-lhe a procurar, ninguém consegue encontrar, até que eles encontram, as duas primeiras, dentro de um carro, um carro que estava, abandonado no meio do mato, foi queimado, eu vou contar assim, porque é um pouco pesado, envolveu, enfim, tudo, ela acabava abusando delas, depois acabava tirando a vida delas, algumas nem mesmo, podia ser identificado, porque estava, enfim, sem a sua cabeça, então, é uma coisa um pouco, é complicada, para eu detalhar aqui, para vocês, então, vocês já sabem, que esse é o modo desoperante, desse SK, em 1999, tudo bem, e aí, tinha uma outra coisa, que também, era muito parecida, ali, entre os casos, porquê, essas três primeiras pessoas, era mãe, uma mulher, que tinha, é, ido passear com a filha, e com a amiga da filha, uma tinha 15, uma tinha 16, entre as meninas, o último lugar, que elas tinham passado, era um hotel, chamado Hotel Cedar Lotte, esse Hotel Cedar Lotte, era, né, o hotel ali, praticamente, principal, que ficava, é próximo, aí, a esse parque, elas teriam passado, pelo Hotel Cedar Lotte, e a família, parece que era uma família, com bastante condição financeira, colocou até mesmo, um homem, para ajudar nas investigações, fora da polícia, para ver se encontravam, as moças, e eles achavam, até que uma delas, estava viva, até que depois, eles acabam encontrando ela, e nada, e aí, vai acontecer o seguinte, encontrou as três, tá, encontrou as três, é aquela situação toda, só que aí, vai sumir mais uma, tá, ainda, bem seguida ali, some mais uma, era até uma moça, chamada Joy, então, não tinha nada a ver, com as três primeiras, não era do mesmo grupo, ela vai desaparecer também, vai ser encontrada também, e entre uma delas, ele teria deixado um bilhete, para a polícia, colocando que com essa, ele tinha se divertido, bastante, estava querendo chamar a atenção, da polícia, de algum jeito, porque até então, a polícia não tinha a menor ideia, de quem poderia ser, só que aí, tinha uma coisa em comum, entre os dois casos, em ambos os casos, o último lugar, que essas moças estiveram, foi o Hotel Cedar Lott, então, eles decidiram dar uma conversada, falar com as pessoas, ali do Hotel Cedar Lott, e aí, que eles encontram um homem, que era conhecido como sendo, o faz tudo do hotel, que vivia isolado, ele não gostava de conviver com pessoas, então, ele vivia isolado, ele morava na parte de cima do hotel, então, tinha uma casa, até uma casa bonita, mas, ficava na parte de cima, e por isso, ele também trabalhava no hotel, tomava conta do hotel, fazia tudo, que era necessário no hotel, e tirando todo o sensacionalismo, que eles vão acabar colocando, ali na série, que às vezes, dá uma cansada, fica um pouco chato, às vezes, eles pegam, por exemplo, fazem as pessoas, que estão participando do documentário, passar uma certa vergonha, dando a entender, que aquilo é para parecer natural, que eles não querem coisas ensaiadas, eles querem naturalidade, eu entendo, mas, fala com as pessoas antes, sabe, não faz a pessoa passar essa vergonha, e depois, quando faz o corte, para montar a série, deixar a pessoa fazer aquilo, sabe, deixar a pessoa ali, totalmente desconfortável, eu vi fazer isso, com atores, atores que teriam participado do filme, eu vi fazer isso, com também um repórter, vi fazer isso, até com a mãe, tá, do Steve, então, eu achei um jeito muito ruim, e você vê que, a forma com que o documentário foi feito, foi uma forma estranha, tá, eu, eu, sinceramente, achei o documentário, muito bom, porque, a história é incrivelmente boa, mas, o jeito que eles fizeram, com as pessoas, para trazer essa naturalidade, eu achei que ficou extremamente, forçado, conversando então, com as pessoas, né, estão lá falando com o pessoal, o que que eles descobrem, eles descobrem, que quem também, trabalhava nesse hotel, e era esse, faz tudo, tão importante do hotel, do hotel Ciderlotte, era um homem chamado, Kerry, vamos ver se vocês adivinam, qual era o sobrenome do Kerry, é inacreditável, mas era Stenner, tá, Kerry Stenner, e quem era a Kerry Stenner, Kerry Stenner, era o irmão mais velho, do Steve Stenner, o garoto lá, que desapareceu, voltou, virou filme, e acabou partindo, também como um herói, pois, ele era um herói, e esse irmão, era um SK, filhos da mesma mãe, filhos do mesmo pai, irmãos das mesmas pessoas, eram cinco irmãos, um era um herói, o outro, era um SK, ele vai, primeiro que ele vai contar tudo, para a polícia, ele vai contar, para a polícia, ele não vai ligar as coisas, ele vai mostrar, como ele fez, ele vai narrar, tudo, passo a passo, como foi feito, com as quatro vítimas, e ele vai ser preso, ele vai conversar com o cara, que era um jornalista, um jornalista, desses todos empoladinhos, parece até jornalista britânico, mas ele não era não, ele era americano, e ele era muito novinho, então ele estava todo empoladinho, e ele vai tentar uma entrevista, com o Kerry, eles estavam achando, que a atenção, e também a tensão, que eles passaram, então, quando crianças, aí, por causa do Steve, tudo o que aconteceu, poderia ter prejudicado, a psique da família, começa aquela coisa toda, já estava começando a chegar, ano 2000, já estava começando, umas coisas assim, meio nada a ver, e eles começaram, a achar, que isso aí, estava impactando, negativamente, talvez as coisas, que aconteceu com o irmão, poderia ter mexido, com a cabeça deles, porque afinal de contas, ele também tinha, feito coisas inapropriadas, com as moças, que ele vitimizou, então ele começa, eles começam a levantar, essas hipóteses, vamos levantar hipótese, hipótese, e não era nada disso, não era nada disso, porque ele disse o seguinte, para o repórter, ele disse, eu dou a entrevista para você, repórter queria entrevista, ele disse, tá bom, mas eu tenho uma condição, eu te dou a entrevista, mas você vai ter que cumprir, esse requisito aqui, vocês imaginam, qual que era o requisito, ele queria, que a história dele, fosse passada em um filme, o filme da semana, então ele queria, que assim como o irmão dele, ele tivesse, o próprio filme, ele queria contar, a própria história, era como se ele tivesse, inveja, de tudo aquilo, que o irmão fez, e ele quisesse fazer, uma ainda maior, uma mais impactante, e a coisa, estava tão fora, da casinha, que não tinha, mais filme da semana, há muito tempo, era 1999, o filme, foi 10 anos antes, então, nem existia mais, assim, esse quadro, nem está mais no ar, e o cara, queria o filme da semana, ele queria encontrar, uma pessoa, que fizesse um filme, para ele, e o jornalista, tinha que prometer, e ele que queria a entrevista, ele disse, queria fazer o possível, deu uma desculpa ali, na verdade, eu senti que ele mentiu, sabe, ele deve ter disse assim, eu vou conseguir arrumar, para você alguém, que faça o teu filme aí, porque eu preciso da entrevista, mas eu não vou conseguir, cumprir isso, de jeito nenhum, ele começa, a conversar, conversa lá, com o Kerry, e pergunta, para o Kerry, qual foi o impacto, do irmão, na vida dele, e tudo mais, então, ele começa a dizer, que o pai, na verdade, ele via o pai dele, como se o pai dele, fosse muito forte, o pai dele, acabou se tornando, uma pessoa fraca, com o tempo, ele começa a contar, várias coisas, mas uma das coisas, que ele também conta, é que na verdade, gente, ele era uma pessoa, que tinha problemas, há muito tempo, porque aí, quando essa história, ela volta, ela volta com uma força, enorme, ele era o irmão, do cara, ele era o irmão, do herói, do lugar, então, vocês imaginem, a história dele, acabou se fundindo, com a história, do irmão dele, de qualquer jeito, e aquilo se potencializou, então, ele vai lá, ele assume, tudo que ele fez, com as quatro mulheres, e ele diz, que inclusive, ele sentiu essa vontade, e aí, que a gente percebe, que não tinha nada a ver, tá, porque mais pessoas, vão surgindo, vai ter um julgamento, óbvio, sobre ele, porque eles vão tentar, alegar, insanidade, um monte de coisa, em relação a ele, e durante esse processo, ele vai chegar, segundo a esse jornalista, o que ele queria mesmo, era impactar, as pessoas, com a história dele, ele queria fazer, uma história, mais impressionante, do que o irmão dele fez, porque isso gerou ciúmes, em todos os irmãos, e que aquilo caiu diferente, para ele, porque ele era o mais velho, então, tem até, partes ali, que eles começam a falar, que ele teria, por sete anos, tido um quarto só para ele, depois ele teve que dividir, toda a atenção, com o irmão dele, de novo, tem uma parte também, que ele teria dito assim, quando falam, o que você acha do seu irmão, ser considerado um herói, ganhar tantas coisas, e ele teria dito, ele mereceu, ele merece tudo, o que aconteceu com ele, ele merece tudo, o que está acontecendo, e isso poderia ter, duplo sentido, de, ah, ele merece tudo, o que está acontecendo, por tudo que ele passou, ou ele merece, tudo que está acontecendo, e que já aconteceu, também com ele, em relação ao que ele passou, né, na vida, ali junto, com aquele homem, abominável, nojento, imundo, né, que passou pela vida dele, então, ele queria uma biografia, mais impactante, então, talvez, essa aí, fosse uma forma, porque foram quatro mulheres, e o pior de tudo, é que quando a gente olha, essa situação toda, percebe uma coisa, que eu achei também, um padrão, porque as pessoas, elas têm uma mania, de quando criam, né, esses documentários, elas querem uma desculpa, para desenterrar uma boa história, você não precisa desenterrar uma boa história, com uma desculpa, você pode só trazê-la, mesmo, porque, é mais natural, já que o ponto pacífico, é, quero a história do meu pai, com naturalidade, você não precisa criticar nada, você só traga a história, né, e explique, em tal década, em tal momento, as coisas funcionavam de uma forma, e hoje em dia, funcionam de outra, eu gostaria de apresentar para vocês a história, como é, como aconteceu, e não sair criticando, como por exemplo, a filha começa criticando a mídia, né, todo mundo ali criticou a mídia, mas, no começo, todo mundo gostou da mídia, então, você nunca pode ter só o lado bom das coisas, você, nada vem sozinho, nada vem, apenas ali, né, de forma totalmente positiva, ela também, ela pode ter se beneficiado muito, a gente não sabe, o que foi feito com os bens, os bens do pai dela, as coisas que o pai dela ganhou com o filme, e tudo mais, provavelmente, acabou indo para a mãe dela, e depois para os filhos, e assim por diante, então, são coisas que eu acho assim, critica-se, mas, ela mesmo conta que, quando ela tinha 13 anos, a filha do Steve, né, que criticava tanto do, o que a mídia fez com o pai dela, né, de correr atrás, que é totalmente absurdo, mas é como eu estou dizendo para vocês, a própria mãe diz, que o certo era não ter permitido aquilo, então, se ela está dizendo, que o certo era não ter permitido, ela tinha uma opção, quando a gente não tem opção, a gente diz, não, aquilo passou do limite de um ponto, e eu não podia fazer nada, então, essa frase não existiu, de certo modo, aquela atenção também foi interessante, todo mundo quer dividir uma história, com um final tão bonito, com um final tão feliz, só que nem tudo é tão bom, veja só, tinha coisas, que ela já sabia, e que o filho dela teve que assumir também publicamente, nessa hora, quando o outro irmão, ele não é um herói, ele é um SK, e ele vai passar por um tribunal, e muitos vão dizer, tentar dizer, que foi a história do irmão dele, que acabou mexendo com a cabeça dele, que ele tinha inveja do que o irmão dele fez, ele acabou virando um SK, porque ele queria toda a atenção que o irmão teve, as teorias foram muitas, e tiveram também pessoas, que fizeram um pouco diferente, porque ia participar do julgamento dele, e ia estar lá, para tentar trazer alguma coisa, sobre a vida dele, e descobre algumas outras coisas, e agora, eu também trago elas para vocês, existe uma coisa chamada, tricolotitomia, acredito que é dessa forma, que pronuncia, é difícil mesmo, e é difícil também a situação, que são pessoas, que elas arrancam o próprio cabelo, tá, isso é uma coisa horrível, e existem também pessoas, que comem esse cabelo, então, é uma condição assim, que a pessoa passa, e é muito, é muito sofrimento mesmo, então, eu já vi aí, mulheres que ficam, totalmente assim, é sem aqui no topo, então, é uma coisa totalmente difícil, de lidar, e parece que o Kerry, tinha isso, o Kerry tinha isso, o Kerry, ele tinha muito problema, em estar próximo a pessoas, e eles colocaram, como se ele quisesse a atenção, quando na verdade, ele odiava a atenção, ele não gostava de atenção, ele não gostava de pessoas, ele gostava de arte, ele gostava de desenhar, então, ele usava a arte, para poder ficar quietinho, então, ele dizia, não, eu gosto de desenhar, eu gosto de fazer minhas coisas, eu vou ficar aqui na minha, e aquilo dava muito tempo, para que ele colocasse, aquelas ideias, que iam passando pela cabeça dele, para frente, e como é que a gente sabe, que ele tinha essas ideias, porque ele vai dizer, que a primeira veio, quando ele tinha sete anos de idade, estava no carro da família, e viu uma garçonete, numa lanchonete, e ele já imaginou, ele utilizando ali, alguma coisa no pescoço dela, tirando ali as roupas dela, e tirando a vida dela, então, isso ele tinha sete anos de idade, e tudo isso, passou pela cabeça dele, isso teria saído, da boca dele, tá, então, ele já tinha, esses pensamentos estranhos, esses pensamentos, um pouco ali, esquisitinhos, desde que ele tinha, sete anos de idade, então, isso não tinha, absolutamente nada a ver, com o desaparecimento, do irmão dele, porque com sete anos de idade, o irmão dele, não tinha desaparecido ainda, ele era anos mais velho, que o irmão dele, ali por volta, de uns seis anos, mais velho, que o irmão dele, então, o irmão dele, era um bebê, nessa época, e essa coisa toda, de ficar sozinho, ela funcionava, com todas as pessoas, pessoas em geral, mas era muito pior, com mulheres, então, ele conta, que quando essas três turistas, chegaram no hotel, ele teria falado com elas, depois elas falaram um pouco, e foram embora, deram as costas, e foi embora, foi quando ele teve, esse ímpeto de ir lá, e fazer as coisas, como foram feitas, depois de serem encontradas, então, ele assume tudo, e eles tentam provar, que ele poderia, ele já tinha tido, até mesmo um surto, uma vez, num trabalho, um surto mesmo, aqueles, é que a gente vê, só aí na televisão, e aqueles que são reais mesmo, ninguém acabou perdendo a vida, mas ele surtou total, a ponto, do patrão ir lá, e exigir que ele procurasse ajuda, e ele procurou, ele procurou o psiquiatra, porém, ele não encontrou, a mesma negativa, que o irmão ali dele recebeu, que o Steve recebeu, de não falar com profissionais, ele também recebeu, porque teve um momento, uma fase da vida dele, que ele precisava, ter ido ao médico, ver o que aconteceu, com a psique dele, mas o Kerry, também recebeu, uma negativa do pai, o pai também não queria, que ele fosse ao médico, o que vai acontecer, então, com o Kerry, porque querendo ou não, existe família, uma sociedade, pessoas cobrando, o que vai acontecer com o Kerry, o que vai acontecer com o Kerry, tem um julgamento, para acontecer, o julgamento do Kerry, eles estão pedindo, a pena capital, então, tudo isso, é uma situação, muito difícil, e ao mesmo tempo, ligando o nome, do irmão dele, do Steve, também é o caso dele, ele não era o Kerry, que estava passando, por um julgamento, era o irmão, do Steve, e Stenner, que acabou, se tornando, o irmão do Steve, e Stenner, que virou um SK, seria isso, que eles estavam noticiando, na época, então, vamos para o irmão, do Steve, e Stenner, porque ele precisa, passar por um julgamento, o que ele fez, foi horrível, ele precisa mesmo, passar por isso, agora, como essa mãe, conseguiu passar por tudo isso, eu não sei, fica aqui comigo, não me abandona, a gente já está acabando, vamos lá, acontecer o julgamento, por óbvio, eles não vão conseguir, provar, que ele tinha alguma insanidade, que ele estava insano, quando aconteceram os crimes, então, ele vai ser considerado, uma pessoa apta, a receber a pena capital, um homem, conseguiu descobrir, por exemplo, que na família dele, então, que seria também, a mesma família do Steve, eles tiveram, muitas pessoas, de geração e geração, a mesma, a mesma geração, tendo muitos problemas, passava outra geração, tinha muitos problemas também, de diversas naturezas, então, álcool, muita complicação com álcool, tinha também, relação, um pouco mais ali, abusos, em relação também, a outras pessoas, em outras épocas, só que achei um pouco, força barra demais, principalmente, numa época, que você sabia tão pouco, dessa parte aí, que jogar uma predisposição, genética, para uma pessoa, que tem que se defender, por quatro pessoas, e não pegar uma pena capital, acho um pouco complicado, mas acontece também, que também não colou, também não colou, porque quando chegou lá, ele acabou recebendo, a pena capital, concordo, não concordo, tá, esse é o meu posicionamento, ah, mas e se fosse sua filha, continuaria não concordando, logo, se eles tivessem conseguido provar, que ele tinha algum problema, alguma insanidade, qualquer coisa, ele teria ficado com a perpétua, mas eles não conseguiram, bom, muita gente achou que ele tinha, que ter recebido a perpétua, não a capital, e aí, pasmem, porque bizarrice, pouca bobagem, lembra do Parnell, o cara que levou o Stephen, que depois passou um tempinho, ali na cadeia, e depois já saiu, pois bem, ele foi preso em 2004, ele foi preso em 2004, tentando comprar, uma pessoa pequena, e aí, ele foi preso, na tentativa, dessa compra, ele foi preso, e sentenciado, a prisão perpétua, só que é piada, quantos anos devia ter esse cara, eu sei que ele foi sentenciado, ele teria feito, cometido o delito em 2004, foi sentenciado, a prisão perpétua, e falece em 2008, ficou quatro anos preso, e se foi, só que eu fiquei pensando, também no meio desse caminho, quantos não devem ter acontecido, antes, antes do Steve, quantos não aconteceram, depois do Steve, porque, logo depois ele estava na rua, ninguém falou, que esse homem estava fazendo, esse homem ficou sendo, monitorado, se alguém tomou conta desse homem, dizer para mim, que ele só foi fazer, alguma coisa de novo, depois em 2004, faz-me rir, porque a gente sabe, que não funciona desse jeito, é engraçado, porque assim, você vê, todo lado, essa família conheceu, os dois lados, ela conheceu, toda a atenção, que a imprensa pode dar, que é aquela parte, que normalmente, as pessoas tendem a gostar mais, e ela conheceu, o outro lado também, foi quando aconteceu, uma coisa não tão agradável, na família, sobre o carry, aí, a imprensa também, ela vai, com a mesma, com o mesmo amor, com a mesma paixão, com a mesma vontade, então, tudo é proporcional, não tem jeito, proporcionalmente bom, proporcionalmente ruim, coisa que tem no documentário, eu acabei não colocando aqui, fiquem à vontade, isso aqui é só um resumo, mesmo da série, eu gostei demais dessa série, super indico para vocês, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês, um excelente meio de semana, super beijo, e até o próximo vídeo, fui.